Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Flávio e eu tô aqui hoje pra te dar uma dica quente sobre a tabela periódica e como ela aparece no Enem. Não precisa ter medo, não precisa decorar, o que a gente tem que tentar fazer é interpretar essa tabela e interpretar as informações assim como elas aparecem lá no Enem. Pra isso, a gente vai praticar um pouquinho e eu já vou mostrar pra vocês então uma questão do Enem de 2018, né? Presta só atenção no que ela tá dizendo. Na mitologia grega, Niober era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com o elemento de número atômico de 73 que chegaram a ser confundidos. Então olha só, ele tá apresentando dois elementos químicos e tão falando que eles têm propriedades muito semelhantes. Isso já ajuda a gente. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferida a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta. Exatamente, olha só a informação de novo aqui que é extremamente importante. Exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois, né? E aí vem o enunciado e pergunta pra gente. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela, olha só de novo, é a terceira vez que ele tá repetindo essa informação, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se ao quê, meus amigos, né? Uma primeira coisa que talvez você pudesse ser convidado a fazer, você tem os números atômicos ali e você tentar fazer a distribuição eletrônica pra tentar encontrar onde é que esses elementos químicos se encontram, enfim, aquela coisa toda, mas você vai perder muito tempo fazendo isso. Sendo que no próprio enunciado ele falou várias vezes desses dois elementos químicos e como eles têm propriedades químicas e físicas semelhantes, né? E se a gente for pra tabela periódica, a gente tem que compreender o quê? Que cada grupo desses da tabela periódica, né? Que são as colunas, eles apresentam elementos químicos que têm propriedades químicas e físicas muito semelhantes. Tanto que, apesar de você não ter uma tabela periódica no Enem, você sabe lá, ó, Niobe e Tântalo, eles estão no mesmo grupo, ele fala isso várias vezes de maneira implícita durante o texto base e no enunciado. Então, se você soubesse essa informação, já era o suficiente pra gente poder responder a questão, né? Por que que ele tem, pela similaridade de suas propriedades físicas e químicas, deve-se ao quê? Ao fato de que pertencem ao mesmo grupo na tabela periódica. Ou seja, eu podia responder essa questão apenas interpretando a maneira, né? O conceito que aparece na construção da tabela periódica interpretando essa questão. não precisava fazer todos esses cálculos, tá ok? Então, vai aí, a parte conceitual é muito mais cobrada no Enem atualmente do que ficar fazendo continha e perdendo o seu tempo. Valeu, galera! Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!